Fala queridões, tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje? Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito reagir, é só enviar no e-mail rafabartoski.com, beleza? Agora eu quero falar com você aí que é novo no canal, é a sua primeira vez aqui? Ah, se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski, seja super bem-vindo ao meu canal, aproveita esse momento e se inscreve, e é claro, vai, deixa seu like, porque eu sei que, meus queridões e queridonas, vai deixar o like bem nisso. Hoje, eu resolvi fazer coisas no cabelo, e eu espero que dê certo, né? Da última vez que eu fiz, da primeira vez que eu fiz, não me dê não, mas dessa vez vai dar de novo, Jesus, tô crendo que vai dar certo. Pra quem me conhece, eu me chamo Jenny, e eu tinha o cabelo preto azulado. Eu queria muito ficar loira, sabe? Eu acho o loiro muito bonito, aquele loiro clarão, sabe? Eu acho perfeito, perfeito, perfeito. Mas... Não deu certo. Eu não vou detonar o meu cabelo, né, querida? Eu não sou nem doida de ficar loira, até porque nem chega no loiro, eu acho. Então eu vou ficar ruiva. Ah, vai ficar ruiva. É, ontem eu fiz um chococada no meu cabelo. Já fez? E ele tá nessa cor aqui agora. E não gravou? Eu vou mandar esse vídeo pro Rafa Bartoski reagir. Pra quem não conhece, o Rafa, ele... Ah, quem sou eu? Reage em vídeo de meninas fazendo coisas no cabelo, né? Mexendo no cabelo. Teve uma vez que ele já reagiu no meu vídeo. Falei que eu lembro de você. Inclusive, esse vídeo deu muito ruim. E se ele reagir nesse vídeo meu aqui, eu vou ficar muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Olha eu aqui. Com certeza o Rafa vai querer saber o que tem no meu cabelo, né? Com certeza. Eu vejo os vídeos dele. O que você fez? O que tem no cabelo das meninas? Então, vou falar aqui o que tem no meu cabelo também, né? Meu cabelo tem progressiva, meu cabelo tem tinta preta. Eu pintei meu cabelo de preto umas três vezes, se eu não me engano. Preto do lado. Porque eu achei que nunca mais eu queria pintar ele de volta, entendeu? Sabe quando você fala assim, agora eu nunca mais vou pintar o meu cabelo de nenhuma cor. Vou pintar só de preto? Então, foi isso que eu pensei. Enfim. Queridona. Aí eu desisti do preto, porque eu achava... Por quê? Eu tava achando também que não tava combinando com a minha pele, sei lá. Sério? Eu vou tentar deixar algumas fotos aqui dele pretão, só pra vocês verem. Cadê? Vou deixar aqui no cantinho. Meu cachorro tá lá latindo, meu Deus do céu. Queridona, que linda. Eu vou mostrar os produtos que eu comprei pra vocês verem, tá bom? E pro Rafa reagir também, os produtos que eu comprei. E eu não comprei daqueles um bom não, viu, Rafa? Sério? Porque eu não tenho muito dinheiro não. Caso ele reaja, né? Caso ele reaja esse vídeo, eu tô conversando com ele, tá, gente? Se ele não reage, aí eu passo a pergunta. Mas enfim... Passa não, queridona. É, mas eu acho que vai reagir sim, gente. Que linda. Ele demora pra reagir, mas ele reage, tá? Meu vídeo, quando eu enviei pra ele, demorou um tempão pra ele reagir. Então, tipo, gente, vamos esquecer, entendeu? Ai, queridona. Vou esquecer, na verdade, eu vou esquecer desse vídeo aqui. Quando eu menos esperar, tá lá a minha cara, ó. Então, eu comprei esse pó descolorante da Amendo. Ai, queridona. Foi o que eu pude comprar, né? São os melhores, assim, o mais barato. E esse... Essa água oxigenada aqui, 30 volumes. Eu não comprei de 40 volumes, porque sempre o Rafa fala pra comprar. Quem tem o cabelo preto... Não sei se é o Rafa, eu não sei se é ele que fala, ou se é um outro cara que eu também assisto. Cabelo preto, com tinta. O melhor é usar essa oxigenada aqui, ó. 30 volumes. Eu costumo dizer também que... E comprei esse... 40? Pra cabelo curtinho. Essa máscara... Essa máscara aqui, da Capivara. 81 reais? Então, eu peguei essa daqui da Capivara. E, gente, foi 81 reais. Eu li! 81 reais isso aqui. É muito caro. Meu Deus do céu. Eu achei... Não é tudo isso, queridona. Onde você comprou? Mas, enfim... Onde você mora? Eu também vou misturar com creme, gente. Eu não vou passar esse aqui, assim... Puro no cabelo, né? Esse que mistura com creme. Nossa! Se eu passar esse aqui, se der ruim o meu cabelo, entendeu? Eu não tenho intenção em passar esse aqui agora, não. Tenho intenção em passar futuramente, mas agora... Então, por que você comprou, queridona? Eu tenho intenção em passar essa coloração aqui. Gastou dinheiro? Que é um 810.1. Ó. Ó. Dessa marca aqui. Eu achava que era dessa mesma marca aqui, ó. Bendita. Eu achava... Eu jurava que era dessa mesma marca. Mas olha a capa que ele tá lá. Mas não é, né? Enfim, daí eu vou passar esses dois aqui. Essa é beauty. Não, beauty. Fazer o quê? Beauty. Aí eu peguei essa tinta aqui da 77.44, que... Eu nem sei o que vai dar, gente. Era pra me comprar uma da Maxton. 7.4. E um loiro. 12.1. Que era esse que eu queria, pra ficar um ruivo bem chique, sabe? Mas a mulher lá não tinha, então eu tive que pegar essas duas aqui. Como eu sei que o Rafael não reagir, se ele não reagir, tudo bom. Oh, meu Deus. É... Eu já coloquei minhas luvas. E... Deus, vai dar muito certo. E eu vou ver esse botão aqui, ó. É grande? É. Mas é o que eu tenho. Eu não comprei aqueles... Aqueles um próprio pra... É com buca. Como é que se fala o nome daquilo? Eu esqueci. Ah, pode. Vamos ver. Eu não comprei, não, gente. Porque já ficou muito cara a minha compra. Eu tô aqui no meu banheiro. É, só aquilo é 81 reais? É esse, sabe? E agora eu vou fazer a misturinha. A misturinha. E eu tô com um pouco de medo, gente. Na verdade, eu tô com um pouco, não. Tô com muito. Porque eu tô com o projeto Rapunzel, sabe? Tô querendo deixar meus cabelos grandes. Já aprendi aqui o cabelo. Descoloração e cabelo grande. E aí eu coloquei dentro do pote, quatro copinhos desse aqui de pó. E agora eu vou colocar oi de oxigenada, né? Gente, eu vou estar precisando de falar com vocês que eu passei óleo de coco, tá? No meu cabelo. Daí eu vou mirar aqui a câmera um pouquinho. Porque o meu espelho tá aqui. Ah, você vai ficar de frente com o espelho. Eu vou ensinar pra vocês como é que eu vou fazer. Tá. Vai lá que eu quero aprender. Eu vou começar da frente aqui, tá? Eu vou começar pela frente. Tá. Ok. É tipo assim. Eu preciso deixar 40 minutos daqui. Eu vou deixar 40 minutos daqui. 40 minutos daqui. 40 minutos daqui. Como eu vou começar primeiro aqui, então vai clarear mais rápido. Mais fácil de lavar. Esse lado daqui. Vai dar uns 40 minutos mais rápido. Aí enquanto tá dando uns 40 minutos, eu vou colocar o cronômetro, né? No meu telefone. Certo. Vou engordando. Enquanto faço do lado de cá. Entendeu? Agora? Eu faria aqui e aqui, queridona. Aqui e aqui. Quando der uns 40 minutos daqui, eu vou lavar. E vou deixar o teu aqui agindo. Até dar uns 40 minutos. Tá. Vocês entenderam, né? E assim eu vou colocar daqui. Aí agora... É melhor fazer por partes assim mesmo. Não é grossa não. Tá. E vamos fazer rápido, gente. Tem que ser rápido. Isso aqui nem vou ficar conversando com vocês. É, você não coage. Tô explicando aqui pra você ir pro Rafa ficar sabendo, entendeu? Porque eu vou lá pra fazer algumas explicações. Gosto pra saber o que você fez. Como você vai fazer. Só não pega aí, queridona, primeiro, ó. Nessa mancha. Você é linda. A primeira vez eu vou explicar, tá? Mas das outras eu vou colocar no modo rápido aí. E aí eu não vou ficar conversando não, porque a gente dá muito trabalho. Dá trabalho? Aqui, ó. Parece que já é a minha cor natural. Natural, que clareou. Com amarelo quase. Isso. Vai ser daqui pra baixo. Certíssimo, queridona. Você não vai ver. Enxergar. Ninguém tem olho atrás, né? Não tem preocupado. Mas é isso, gente. Vamos começar. Bom, ela vai aplicar, então. Queridona, não pega no loirinho ali, tá? Tá fedendo essa tinta? Essa descolorante? Todo mundo tá falando que tá fedendo o descolorante da Mandy? Eu já usei a Mandy. Eu não lembro de feder. É que as marcas às vezes mudam, né? Composição, aroma. E às vezes... Outra coisa que eu ia falar pra vocês, gente. Ela tá aplicando certinho, né? Vocês querem que eu ensine vocês a fazer uma mistura que vai ficar igual capivara? Pra vocês não pagarem 81 reais? É um absurdo 81 reais. Não é esse valor. Mas, enfim. Ó. Ela tá fazendo certinho. Deve tá fedendo, porque ela tá fazendo careta. Mas é normal a gente fazer careta quando tá fazendo cabelo, né, gente? Ó. Mas, queridona. Você podia depositar um pouco mais, hein? Porque quando você passa esse pintão... Esse pintinho largão, ele acaba tirando, tá? Então aplica mais ali embaixo. Porque, afinal de contas, a gente quer clarear esse hair. E eu acho que você vai ficar maravilhosa, ruiva, queridona. Mais do que você já é. Uma mulher maravilha ruiva. Diga-se de passagem. Linda. Ó, ela colocou até um... Mas tirou. Um algodãozinho ali. Ó. Vocês tão vendo? As pontas já estão clareando. Então. Eu só não faria a parte de trás agora, queridona. Eu faria a outra parte aqui. Pra ficar mais igual as duas partes. Porque quando você chegar nessa parte da frente, você vai estar tão cansada que é capaz que você lave antes. Porque cabelo, gente, esgota, viu? Esgota. Vocês têm que tirar chapéu pra profissional bom. Porque tem cabelo que leva mais de um dia, viu? Pra... Ai, ai. Eu não tenho muita saudade desse meu de quadrado. Aí sobrou esse tanto aqui, ó, de produto. E eu não vou passar nesse lado agora, gente. Eu vou passar nesse lado aqui só depois de eu lavar esse lado aqui. Entendeu? Porque eu não vou passar nesse outro lado aqui agora. Porque senão vira correria. E aí acaba dando errado alguma coisa aqui. Eu tô vendo que tem algumas partes do meu cabelo que já tá bem fraco, já. Tá um pouquinho elástico. Sério? É. Mas tem algumas partes, assim, que já eram frágeis, já. Essa parte do meu cabelo aqui, ó, tá vendo? Ela já é fraca. Da última vez que eu tive o corte químico, foi desse lado aqui, ó. Foi esse aqui. Você teve o corte químico? Eu tive o corte químico. Então essas partes já são frágeis, entendeu? Mesmo quando eu tinha o cabelo natural, ele era frágil. Então, eu não sei o que vai acontecer, não. Mas eu vou deixar aqui uns 40 minutos certinho. Mas passa mais aqui, queridona, aqui na frente, ó. E vamos ver o que aconteceu. Gente, já são 23 minutos que tá aqui. 23? Mas, queridona, tá sem produto. E eu tô pensando em deixar só 30 minutos, porque eu tô com medo, sabe? Tá. Eu tô com medo de acontecer alguma coisa com o meu cabelo, né? Quem tem, tem medo. É, melhor ter cabelo do que não ter. Ele ficar mais danificado do que tá. Sim. Porque ele ainda tá forte, ó. Ele ainda tá forte. Forte que eu digo assim, gente. Não é forte que você pode puxar e... Tá da cor do seu teto. Igual o meu. Ah, não dá pra vocês verem. Mas que eu digo que ele não tá elástico. Você já viram no meu teto? É, elástico... Pra ter corte químico. Entendeu? Certo. Agora. Só que assim, dão medinho, né? Porque corte químico, ele às vezes não vem na hora, né? Ele vem depois. Sim, ele vem a prazo. É que nem você parcela uma compra. Depois, eu vou fazer uma recarga de queratina, que eu até volto mostrar ali pra vocês verem. Tá, é bom. Eu comprei essa. Eu lembro da Juju falando. Queratina. Eu comprei essa recarga de queratina aqui, ó. Da Norvex. Se é boa, eu não sei. Mas... Qualquer coisa. Eu vou passar ela, né? Que se passe, queridona. E aí eu tenho que fazer reconstrução também. Vamos fazer. Todas essas coisas, gente. E tem que fazer cronograma capilar. Tratar do cabelo, entendeu? Eu tô com a luva ainda, ó. Meu Deus, tá tudo sujo. Esse tom que tá abrindo... Mas enfim. Tá muito bom. Vou ver quantos minutos que já tem lá e vou lavar, gente. Eu tô com medo. Eu acho que já vai dar, né? Eu só aplicaria aqui, queridona. Eu espero. Eu já vou lavar. Eu já vou lavar. Eu tô com medo. Eu vou lavar aqui nesse tanque aqui, ó. Repara não, tem roupa pendurada ali. Eu amo lavar no tanque. Eu tô com medo, gente. Fala nisso. Meu turnê quebrou ontem no tanque. Quando eu sou vazado, nada. Eu tava fazendo almoço. Tem um fiozinho ali que já tá quebrando. E eu vivo assim, assim, do nada. Aí eu liguei com o Jean correndo. Jean, o gerente predial aqui, falei... Me ajuda, me helpa. Tá vendo como é fácil, ó? Daí... Se você tiver um tanque, melhor ainda. Daí é só pra lá e fazer isso aqui, ó. Entendeu? Só enfia a cabeça mais. Agora, se fosse lá atrás, se eu tivesse começado lá atrás primeiro, não ia dar dar pra fazer isso aqui. Aham. Então, terminei. Terminei não, né? Não, a... Vamos começar. É, a primeira etapa. É... Aqui na câmera, tá bem escurão, né? Ainda mais é porque tá molhado também, né? É, tá molhado. Não vou passar outra vez não, viu, gente? E não vou passar na raiz também. Mas, ó... Eu acho que se eu passar na raiz... Vai clarear demais. Vai ficar muito clara a raiz, né? Correto, queridona. E aí, eu não vou passar não, porque a raiz ela clarei assim, ó. É? Com a coloração já vai dar certo. Vou esperar secar. Mas, queridona... Secar não, né? Vou fazer desse lado aqui. Vê se não molhou aqui, tá? Só não clareou mais... Só não clareou mais... Agora vou passar. E depois eu não clarei esse cabelo. Com o que você vai tratar? Tá, queridona... É... Depois tenta... Igual, o que você gastou com aquela... Com aquele... Ah, ela colocou uma musiquinha e tá falando, mas não tá ouvindo. O que você gastou com 81 reais daquela coisa... Você poderia ter comprado uma máscara incrível. Devolve ela, queridona. Devolve. Você não vai precisar dela. Ah, eu queria saber o que você tá falando, queridona. Você decidiu acelerar o vídeo. Agora ela... É... A aplicação dela, eu não tenho medo. Porque ela faz certinho. Ela só não pode passar o paint pra retirar o produto. Igual ela fez no outro. Ó, a aplicação ela faz certinho. Ela divide em meches, não tá indo na raiz. A raiz dela vai ficar ótima. Porque ela... Só a coloração já vai ser o suficiente pra abrir. O importante é o quê? É ficar como se fosse... A raiz... Pode ficar igualada. Mas se ficar um pouquinho mais escura... Tá perfeita. E o resto vem clareando. Porque não pode ficar raiz reluzente e... Pode, pode. Mas não é legal. Raiz reluzente e pontas escuras, né? Porque aí parece que não deu certo. Na verdade, não dá certo quando fica assim, tá, gente? Mas enfim, ela é tão linda. Que até não dando certo ela vai ficar linda. É... Você podia colocar a câmera do outro lado, queridona. Porque a luz tá lá. A gente tá contra a luz. Tem 12 minutos essa mecha aqui, ó. 12? E eu tô com medo porque ela clareou muito rápido. Por quê? Tem mais produto. Olha o tanto de produto. E aí eu tô pensando em tirar já. De tanto medo que eu tô, gente. Não, queridona. Calma. Tá forte aqui? Calma. Vê se tá forte? Não se preocupe. Tenha calma. Eu te deixaria a loira, viu, queridona? Coisado ele não tá, não, ó. Eu te deixaria a loira. Tá de boa. Tá de boa? Mas ele clareou muito rápido. Fica de... É 12 minutos agora. Pra você ver, queridona. E aí eu tô morrendo de medo. Que você não tem produto na cabeça? Sua blusa não manchou? Ele não tá elástico, ó. Tô puxando, tô puxando. Tá, mas não puxa também, né, queridona? E parece que tá até mais claro que esse. Eu não sei se é por conta... Tá molhado. Ela veio, mas eu acho que é porque não ela veio. Então, gente. É. Ainda não passei a tinta, eu vou passar ela depois. Ó, já tá ótima, sim. E eu já tô gostando. Tá manchadinha, mas tá ótima. Ai, tô gostoso ver o... Não ver mais o preto aqui nesse cabelo. Meu Deus. O que que você passou, então? Meu cabelo, assim... Não passa mais preto. Tá frágil, mas ele não quebrou, graças a Deus. Até agora não, né? Sim. Só tô com medo da tinta, porque as duas tintas... Tem amônia. São de marcas diferentes. Eu achei que eu tinha pegado as duas da Beauty, né? E eu não peguei. Hum, Beauty. Mas eu espero que dê certo mesmo assim, gente. Tô morrendo de medo, né? Porque até aqui deu certo. Até aqui tá tudo ok. Até aí o senhor te ajudou. Tá bem claro o meu cabelo. A partir daí é com você, queridona. Olha, queridona. Tá bem top. Tá top, top. Não tá claro, claro. Do jeito que eu queria, né? Mas... Você queria mais claro? É, eu só consigo chegar até aqui. Mais do que isso eu não consigo. E meu cabelo já secou. Olha, gente. É um sacrifício pra me secar ele. Ele demorou muito pra secar. Muito mesmo. Porque ele tá muito danificado, gente. Eu achei que ele não tinha danificado tanto, mas danificou bastante. Já tava danificado, né, queridona? E agora eu vou ter que tratar dele. Fazer cronograma capilar, né? Enfim. Mas mesmo se não tivesse danificado tanto assim, eu iria fazer cronograma capilar. Sim, pra cuidar pra quando você fizer. É que agora eu já tô preparada, né, gente? Preparada. Pra cuidar do meu cabelo. Eu sei, agora eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Mas a primeira vez quando eu fiz, gente, eu entendi em desespero quando eu vi meu cabelo desse jeito. É. Tem desespero. Mas antes ele ficou bem... A primeira descoloração, a primeira vez que eu fiz, ficou bem mais ruim, entendeu? Meu cabelo danificou bem mais. É, mas agora não tá ruim. Mas ainda nem ficou tanto igual da última vez, da primeira vez. Porque você vai adquirindo experiência. Meu cabelo ficou assim, ó. Ficou bem manchado. Aqui assim teve... Eu vou virar aqui pra vocês verem. Ah, as pontas ali, ó. Deixa eu colocar uma pinhela pra trás um pouquinho aqui. Tá. Ó, só ali que ficou, ó. Ah, não. Pra vocês verem como ficou. Nem eu sei como ficou aqui por dentro. É, é que a gente... Você não tem que olhar atrás, queridona. Não tem como nem você saber. Mas você aplicando a coloração certinha aí atrás... Lasca a coloração aí atrás, queridona. Que vai dar certo. Nossa, mas eu tô achando legal essa raiz escura. Sabia? Ela só tá... Ela só tá... Dessegual. Descolorante. Descolorante. Mas eu vou passar no cabelo todo. Mostra pra gente, né, queridona? Gente, desculpa eu ficar mexendo meu cabelo assim, é porque eu... Ai, tô ansiosa, entendeu? E, enfim... Vou começar a passar a tinta agora. Tá, bosta pra gente. E aí, depois que eu passar... Para de falar e bosta, queridona. Se você não mostrar, eu vou ficar bravo. Enfim, é isso. Gente do céu, olha a cor que ficou. Falou, falou e não mostrou. Ficou um laranjão, que eu vou contar, viu? E ficou manchado aqui, assim... É que você não aplicou direitinho, queridona. Foi todo manchadinho, ó. E eu não deixei... Agiu o tempo certo. 40 minutos, não. Então... No máximo, eu deixei 15 minutos e fui lá lavar. Mas não clareou as pontas, a raiz, por isso. Eu tava com medo de ficar vermelho. Muito medo mesmo. Quase que ficou vermelho, né? Mas ficou um laranjão, assim, bem... Ó, chamativo. Mas era melhor vermelho do que ficar manchado. Meu Deus, ficou muito estimativo. Ah, e agora o que eu vou fazer? Eu vou passar aquele matizador lá, né? Ah, não. Eu não gasta ele, não. Esse matizador aqui que eu vou pegar pra vocês. Ah, querida, Aina. E esse do capivara. Gasta 81 reais, querida. Passar. E vamos ver o que vai dar, né? E tcharam! Já estou pronta! Olha, aqui, Eda. Eu fiz uma maquiagem mais ou menos, porque eu já estou cansada. Cansada, cansada. E olha minhas unhas, como ficou. Ó, parece uma francesinha de tinta. E, gente, meu cabelo está dessa cor aqui. Olha só como ficou. Assim, eu achei que ia ficar mais manchado do que isso, viu? Eu também achei. Ficou manchado? Ficou, mas eu jurava que ia ficar muito mais. Você passou a prancha, né? Por isso que ele ficou mais alinhado. Ai, queridona. Por dentro ficou manchado. É, ai, queridona. Eu quero mostrar o meu cabelo no sol. Porque até eu estou curiosa. Porque ainda não fui lá. Não foi ver ainda, né? Nem estou enxergando direito. Mas vamos lá. Olha! Parece uma nobre camponesa. Olha! Vou virar aqui. Não abre não, queridona. Não abre. Deixa fechadinho aí. Olha! Queridona, se você fosse de São Paulo, eu arrumava o seu cabelo. Eu arrumava. Porque você ficou linda. Você só não acertou porque é muito cabelo. E você não tem olho atrás. Ninguém tem, gente. É. Aqui é onde eu falei pra você passar um pouquinho mais. E Rafa, se você reagir a esse vídeo, muito obrigada, tá bom? Eu gosto muito de assistir seus vídeos. Dessa vez eu comprei produtos melhores. Comprou. E meu cabelo não estragou tanto do jeito que estragou antes. Porque a minha primeira vez eu tive um corte químico, né? E eu sofri bastante com meu cabelo. E eu não tinha experiência nenhuma. E eu fiquei entrei em desespero. E dessa vez foi super tranquilo, gente. Foi muito tranquilo. Eu tava super confiante. E deu tudo certo, ó. Deu certo, queridona. Você tá ruiva. É só consertar agora. Mesmo não ter ficado manchado, pra mim ficou maravilhoso. Eu amei. Chega de falar, né? Que eu tô falando bastante já. É porque eu tô muito feliz. Que linda que você ficou, queridona. Enfim, eu vou finalizar o vídeo aqui, tá bom? Pra o vídeo não ficar tão longo. Já tá bastante grande. E é isso, ó. Cadê o clipezinho? Tchau. Ah, não tem clipezinho. Queridona, ó. Apesar das manchas, que é normal quem faz em casa ficar manchado. Tem gente que sai com faixinhas do salão, tá? É, ficou lindo. Agora, o que eu indico você pra você arrumar esse cabelo? Você tem alguma amiga ou algum amigo habilidoso? Porque se você tiver, o que eu indico você? Você fazer uma misturinha de pó descolorante e OX de 10 volumes, bem consistente. Aí você vai... Você viu que aqui e aqui tem duas partes que tá bem escurinha? Você tem que dividir mechas mais finas. E aplicar só na parte que depositar, não é passar o pincel. É você depositar o produto na parte que tá escura. E deixa agindo ali, que ele vai dar uma clareada, tá? Quando você vê OX de 10 volumes, ela clareia assim. Ela demora muito mais. Se a pessoa que você chamar for mais habilidosa, você pode usar a de 20 também. Que ela vai clarear essas partes que estão manchadas. Você pode passar depois que começou a clarear aqui, da raiz, uma bem líquida, pra você poder descer e igualar essa raiz toda. Principalmente aqui atrás. Aí depois, você pega a coloração que você quer. Pode ser até uma sem amônia, tá, queridona? E passa. E passa na cabeça inteira. Porque aí você vai ficar totalmente igualada. Tá bom? É assim que se conserta manchas. É reaplicando, não passando o pincel, mas depositando em cima das manchas pra clarear. Em mechas finas. E quando a mecha é fina, ela clareia mais rápido. Quando a mecha é grossa, ela demora mais pra clarear. Então, esse é o segredo, tá, gente? De fazer mechas. Quanto mais fina for e você coloca no papel alumínio, vamos supor, você costura aquelas mechas finas, você coloca, fecha. Ela clareia muito rápido. Se você faz grossas, tem, é... Como é que eu posso dizer? O pó não vai entrar nas mechas que estão dentro. É como se fosse um rolinho de mecha. Então, dentro, não vai entrar o produtinho. Demora mais. Então, sempre é bom fazer mechas finas. Tá bom? Se você não tiver alguém pra te ajudar, aí você não faz, então, tá, queridona? Aí, depois, se você quiser, você pode passar essa máscara de novo. Mas eu acho que você ficaria tão linda com o 777 da Ígora. Bem fortão. E você diz que também faz progressiva, né? Se você tivesse achado aquele vermelho que tava ficando... Não é vermelho, né? É um laranja forte. Quando você fizesse a progressiva, iria sair. Ia ficar a cor que você quer. Mas, claro que esse. Mas ia ficar mais pro laranjinha do que aquele laranjão forte, quase vermelho. Entendeu? E outra coisa. Não faz progressiva por agora, não, tá? Deixa passar um tempo. Vai mantendo na prancha. Se bem que a prancha, ela também tira um pouquinho do pigmento, tá? Mas, enfim. Trata bastante antes de fazer progressiva. Tá bom, queridona? Mas eu amei você de novo. Tá bom? Obrigado por ter enviado. Obrigado pelo carinho. E é isso aí. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro. Clique em gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. Hoje não tivemos presença dos meninos, né? Eles não entraram aqui. Que pena. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e... Tchau!